Música E estamos de volta no canal sérios Hoje a gente vai testar a Inara que finalmente chegou ao Paladins A força da terra aumenta em 20% do seu poder de redução de dano O campo protetor agora também debilita inimigos Ok, vamos comprar essa carta aqui, vamos fazer esse baralho Que é um baralho que eu estou testando aqui para ela Finalmente eu vou ter minha primeira gameplay no PvP com a Inara Bom Grok, Pip, Inara Ok, vou pegar a redução de habilidades Bom galera, a Inara chegou hoje, dia 9 do 3 Eu espero que você está postando esse vídeo hoje Para que não tenha nenhum tipo de problema Ah, chegou hoje, mas chegou ontem E eu vou jogar com ela aqui Eu já fiz um vídeo dela de deck Eu estou usando um deck bem parecido Eu fiz algumas adaptações só Que isso Que isso, amigos Que isso, os caras LOL, acho que o jogo bugou Não parece que o jogo bugou? Parece que Pelo menos o áudio, a sensação de dar dano Ou coisa do tipo Sei lá, aconteceu alguma coisa com o áudio Porque eu não senti que eu estava atacando, sei lá Ah, esqueci que esse negócio dela aqui não dá para colocar Tão longe assim Hum, morri A gente não tem suporte O Otinari me matou lá, time O que que está fazendo o Makoa ali, velho Makoa One point Ah, o Makoa ele quer ficar ali Segunda vez que eu vejo ele naquele mesmo lugar, cara Ele não quer ajudar no ponto GG GG, cara Oh, it's not a job, not my job Por que o cara está trolando, cara? Ah, acho que ele está trolando porque eu peguei um novo personagem Tipo, what the fuck, velho Just report Ok, bro Não tem problema Vai acontecer isso, tá, galera Se você pegar o personagem que os caras querem Tipo Ele vai Ficar trolando Não tem problema Deixa ele trollar à vontade Olha, o cara troll, velho Ah, o cara é sem noção, né? Parece esses retardados que não conseguem pegar o personagem novo aí Eles ficam trolando a partida Podia estar aqui defendendo o ponto comigo, mas não Eu dou com a porta na sua cara, amiga Preciso de cura Preciso de cura Ok, estou vivo Eu quebrei, né? Se eu activar de novo, ele quebra Então me slow aí, amigo Caraca, o Grock não morre, cara Morreu agora Ok, conseguimos defender, galera Mesmo com um Drogos atrapalhando Um Drogos não, um Makoa atrapalhando Pegar um refúgio aqui Rejuvenescer para a Yng me curar mais vezes Makoa, por favor Um Ponto Acho que, tipo, não tem nada a ver, né? Depois, na próxima, você tenta pegar o personagem Eu joguei três partidas para pegar ela Ele tem que vir para o ponto me ajudar, cara Ah, agora ele vem para o ponto Vai, vai Boa, finalmente Nossa, esse barulho do ataque básico dela irrita Quando tem duas Fica Fazendo esse barulho irritante Hum, morri Droga, hein? O Pipe já não tinha usado a habilidade de uma vez Eu tinha ouvido o barulho Ah, não vai dar para ficar sozinho aqui, cara Não dá para ficar no ponto sozinho, cara O Makoa foi lá uma vez e não voltou mais Cadê o Makoa, cara? Cara, idiota, velho Só tem que repontar esse cara Só reporte Cara, idiota Ataca, ataca, ataca esse Nara, gente Oh, droga Olha lá, ele está ali, do outro lado Fazendo nada Cara, é triste, viu? Tem uns caras que desnasceram para atrapalhar os outros Nossa, eu não precisava da saúde, cara É, o negócio tem que ficar puxando o cara ali Vou te contar Ai, que ódio Ok, sobrevivemos à segunda horda Eu não sei vocês, mas me irrita bastante Quando tem alguém Algen trolando dessa forma, entendeu? Tipo, não, tipo Eu já trolei partida Quem nunca troleu partida? Mas eu já trolei por outros motivos Por que de repente o cara está atrapalhando O cara está a ficar Ou coisa do tipo Mas agora trolar Porque o cara não conseguiu pegar o personagem que ele queria, velho Tipo, what the fuck Devia ter um sistema nos jogos da Hi-Rest Que quando a pessoa não quer o personagem Ela quer um personagem Tipo, ela quer sair do lobby Porque o outro pegou Ela saia e colocava outra pessoa no lugar Automaticamente, já durante o lobby Sei lá, tipo Durante os 10 primeiros segundos Pode sair do lobby, entendeu? 20 primeiros segundos Aí coloca outra pessoa que está na fila Aí, GG Aí, GG Aí, GG Aí, GG Não consigo ficar ali Só eu, assim Ok, a outra Inara está sozinha Mas ela está tendo ajuda, entendeu? A gente tem um Mako que não faz nada Olha ele aqui atrás trolando Agora ele quer defender Quando ele tem ult, ele quer atrapalhar O cara é um idiota, velho O cara é simplesmente o idiota Foi, drogões Mata 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 a Tyra, tá bom Olha, ela também ultou Me cura, Ingrid Ok Vamos pegar o Rejuvenescendo 2 GG GG, perdemos Tá aí a jogada da partida Foi da Cassie Nossa Nossa Triple kill Triple KS, vai Ok Pedir os caras para reportar o Mako Tá aí, galera Final de partida Dei 10k de proteção Ela não dá tanta proteção Assim, então É uma coisa que não adianta muito Você buscar proteção Quando 37k de dano Tá aí Espero que vocês tenham gostado Um abraço pra todo mundo Fui Fui Tchau